Música Vamos experimentar um cafezinho da... Graziella? Música Oi, oi, bom dia! Hoje é quinta-feira, tô começando mais um vlog aqui no canal e agora sim nossa rotina mais encaixada de volta aqui em casa, Nova York. A gente voltou super focado com a rotina de exercícios e de alimentação também, a gente precisa disso. Esses dias que a gente ficou no Brasil, a gente saiu bastante da nossa rotina porque a gente queria realmente aproveitar e matar a saudade de tudo que a gente queria, mas não tem jeito. Nosso corpo às vezes pede arrego, então a gente tava sentindo que a gente realmente precisava voltar pra nossa alimentação certinha e tudo mais. E eu não sei vocês, mas assim, porque quando a gente tem alguma coisa nova relacionada a exercício, a gente fica mais motivado? Chegou cor nova pra mim de roupa de treino da Insider e eu já fiquei assim, hum, hoje vou estrear meu lookinho. Tô testando protetor novo de corrida e eu já fico, hum, vou correr. Mas é isso, eu e o Victor também entramos num meio que um desafio, assim, nós dois, de conseguir manter consistência por 30 dias, tanto em alimentação quanto em exercício físico. E tentar finalmente colocar aquela rotina que a gente sempre quis, que eu já falei um milhão de vezes pra vocês, que é conseguir fazer treino de musculação e de cardio todos os dias. Então, nos dias que a gente faz nosso treino de corrida, ser o treino de corrida mesmo e depois ir pra musculação. E os dias que a gente não faria nada de corrida, talvez fazer algo na esteira, sair a andar ou até correr mesmo, só que coisas mais leves. Hoje é o quarto dia desse desafio, conseguimos até agora. Eu acho que a gente vai conseguir até o final, mas acho que o mais difícil, e é o que já tá sendo, é a alimentação. Você falou do açúcar? Porque a gente não tá colocando açúcar na nossa alimentação. Moleque, eu tô passando mal, tá? Eu, formiguinha que sou, sem meu açuquinha. Por 30 dias? Vocês vão conseguir ficar sem ver eu pedindo por docinho por 30 dias? Eu tô tentando, tá? Mas o abstinência já tá forte já e nem foi uma semana. A gente tá precisando fazer esse detox, a gente quer muito ver se a gente vai conseguir ficar sem o açúcar adicionado, né, por 30 dias. E não tem jeito. É muito difícil, ainda mais morando aqui, em que tudo, absolutamente tudo tem açúcar. Porque a gente começou a olhar nas coisas agora e a gente se assusta ainda mais com a quantidade de coisa que a gente nem imaginava. Mas é isso, a gente tá sentindo que a gente precisa desse detox por um tempo, de açúcar pro nosso corpo, pra nossa saúde também. Porque vocês viram nos vlogs do Brasil que a gente deu uma boa aproveitada nos docinhos. Mas eu tô muito feliz de ter começado esse desafio. A gente fica falando desafio, mas é só tentar voltar a uma rotina que a gente meio que já tinha antes, mais regradinha. E que fazia tão bem pra gente. Eu acho que vai ser importante esses 30 dias pra gente conseguir voltar no ritmo mesmo. E aí eu vou gravando pra vocês também, né, claro. Vamos ver como que vai ser, porque fácil eu já sei que não é. Mas é isso, agora a gente vai sair. Hoje eu tô com bastante cólica, então eu passei meu treino de corrida pra amanhã. Porque é um treino de velocidade, ele é mais pesado, mais puxado. Eu vou fazer uma caminhada, uma boa caminhada de 45 minutos. E aí depois a gente volta pra academia pra fazer treino de musculação, né. E o Victor vai correr, então eu pedi pra ele colocar a camerazinha nele. E aí depois eu volto pra gente conversar mais. Mano, não acredito. Foi 45 minutos de corrida aqui. Cara, eu tô cansado pra garai, mano. 7km, bora voltar pra casa, encontrar a Xulia pra terminar o treino. Já voltamos do nosso treino, tomamos banho. A gente já saiu com o Kota, inclusive, passear. Não gravei pra vocês, porque o Kota tá gripado, vocês acreditam? Ele voltou do hotel com uma gripezinha. Agora já tá melhorando, mas os passeios têm sido um pouco mais curtos, porque ele não tá bem. A gente tá precisando muito de um café, então o Victor vai fazer um cappuccino pra gente. E aí sim, a gente vai começar a trabalhar. Hoje sai vídeo no canal, eu tenho que finalizar algumas coisas. Quando esse vídeo sair, que eu tô gravando agora, vocês já devem ter assistido. Que foi o último vlog no Brasil, a gente voltando pra cá. E a segunda parte do nosso treino ficou pra mais tarde. A gente vai fazer na parte da noite. Capuccino do barista aqui de casa, na nossa xícara nova. Quem assistiu o vlog passado, viu que a gente recebeu esse pote pro Kota. Olha como fica chique essa comida. Tá mais chique que a gente? Olha isso. Uma majestade mesmo, né? Três horas da tarde agora e a gente não pode deixar de pegar o nosso cafezinho. Pra estrear essa volta a Nova York, né? Esse vlog de rotina, vocês sabem. A gente vai pegar dois maquiatos agora e eu vou levar vocês com a gente, porque a gente tá morrendo de vontade. E a gente quer matar a saudade também, mas antes eu quero muito mostrar meu look e a roupa que eu tô usando. Porque assim, eu tô me achando, tá? Eu tô muito apaixonada. Fala se eu não tô certa em estar apaixonada pelo meu look. Olha essa saia que eu tô usando, que maravilhosa. As peças são da Insider, eu recebi essa regata nessa cor oliva, que eu não tinha nada nessa cor, eu adorei. Achei muito bonito esse corte também. Eu gostei muito do tecido dela e do tecido dessa saia, porque essa saia se tornou agora minha favorita. Eu vou conseguir usar ela tanto agora, que não tá frio ainda, quanto no frio com a meia calça. Essa aqui é a Mini Kioto. Eu amei esse corte dela e eu adorei que o tecido ele é elástico, então ele é muito confortável. A blusa também, ela super estica, tá? Então ela não fica pegando no corpo. E pra mim, o principal, a saia tem bolso. Coisas que tem bolso ganham meu coração. Vestido, saia... Outra coisa que eu amei também no tecido dessa saia, é que além dela desamassar no corpo, e de secar o suor rápido, é que ela também é repelente à água. Ah, e eu tenho que mostrar pra vocês a nova cor que eu falei. Treino. Vou lá pegar. Aqui, gente, a cor. Nova. Maravilhosa. Esse tom de marrom tá muito bonito. E eu acho que ele virou meu preferido. Passou aquele verde que eu mostrei pra vocês, que eu tava amando usar. E esse tom tem tanto no Motion Shorts, quanto no Energy Top também. Vocês sabem, a gente tem cupom de desconto. É Belinati. Vocês conseguem usar tanto no site do Brasil, quanto no site global também. O que é isso aí? Mesmo que eu cheguei... Ora... Tá sem café, mas eu acho que é nosso, né? Somos as únicas pessoas que pedem maquiato. Nem meu cheque. O que você tem aí? Maquiatinho? Cafézinho? Cafézinho? Saudade de sair e pegar um cafézinho assim, como quem não quer nada. Queres? Quero-se. Bom dia. Mais um dia. Mais um treino. Tá aqui. Indignado que a gente já vai sair. Hoje eu vou fazer o treino de corrida que eu não fiz ontem. Me desejem sorte, porque é de velocidade e eu ainda tô cansada. E aí depois a gente vai fazer musculação também. Ontem à noite, a gente saiu a andar por uma hora e quinze. E foi ótimo, porque o tempo tava muito gostoso. Esse é o estado que eu me encontro. Tô nojenta. Agora vamos pra musculação. Pelo menos eu consegui treinar, tá? Fiz 6.5 km. Agora sim um bom dia decente. A gente já voltou do treino. Já tô pronta pra começar a segunda parte do dia aí. Mas antes, eu vou fazer um iogurte pra mim, que eu tô morrendo de fome. Eu tenho gostado de treinar em jejum, inclusive. Não sei se eu falei pra vocês. Começou num dia que eu tava sem fome pra comer, aí eu fui treinar. E na minha cabeça eu jamais conseguiria treinar sem comer. Mas nesse dia rolou. E aí eu tentei nos outros. E eu gostei. Meu corpo se adaptou bem rápido. Mas aí eu chego e já como alguma coisa. Vou fazer um café expresso pra mim e pro Victor também. Hoje é sexta-feira. Vocês sabem que seria dia de faxina. Mas tá muito corrido. Desde que a gente voltou de viagem, na verdade. Essa primeira semana aqui tem sido meio caótica. A gente tem muita coisa pra resolver. Muita pendência. E porque hoje vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez aqui em Nova York. Que é fazer uma tatuagem. A gente já tava querendo fazer um tempo. E aí a gente achou uma tatuadora brasileira. A gente gostou do trabalho dela. E aí como a gente acabou de fazer uma no Brasil. A gente falou assim. Ah, vamos chegar já no embalo e fazer outra. Vai ser tatu de flash, sabe? Eu escolhi um desenho, o Victor já escolheu o dele. E aí eu vou levar vocês com a gente, claro. E assim que o Victor terminar o expediente dele. Às duas da tarde, acho que vai ser daqui. A gente já vai correndo pra lá. Porque fica em Bushwick. Então demora um pouquinho pra gente chegar lá. Quem sabe a gente não passa no nosso café preferido. Que é o Say Coffee. Que já tem vídeo no canal, inclusive. Espero que dê tempo. Porque eu tô com muita saudade. E uma coisa que eu queria falar pra vocês. Que a gente tava... Eu acho que a coisa que a gente mais tava sentindo falta da cidade. É poder caminhar, sair andando por aí. Ontem à noite a gente foi dar um rolê de uma hora. E a gente ficava assim o tempo todo. Meu Deus, que saudade de andar. Porque a gente nunca pegou tanto carro quanto no tempo que a gente ficou no Brasil, né? Tanto em São Paulo, quanto no interior, principalmente. Mas lembrando, né? Mais uma vez que isso é exclusivamente de Nova York. Essa possibilidade de caminhar pra todo lado. Não os Estados Unidos no geral. Vocês sabem, a gente já falou desse assunto várias vezes aqui no canal. Inclusive em lives. Que isso é uma das coisas principais pra gente. E por isso que a gente ama tanto aqui também. Eu preciso falar pra vocês depois do livro que eu tô lendo. Que é esse aqui, Salvar o Fogo. Do Itamar, que eu comprei em São Paulo. Que eu mostrei pra vocês em vlog também. Eu acho que eu já passei da metade. E eu tô assim, simplesmente, apaixonada por estar lendo Itamar em português. Esse livro tá sendo muito bom. Mas assim que terminar também eu conto mais pra vocês. Mas é isso. Esse vai ser o nosso dia de hoje. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. E aí Vamos lá. Estamos prontos para sair. A gente vai andando até Bushwick. Uma hora e meia só, tá? A gente vai pegar um café rapidinho lá no Say Coffee e depois a gente vai para a tatuagem. Quase chegando no café e a gente descobriu que o lugar da tatuagem é muito próximo do café, na mesma rua na verdade. Mas está um calorzinho. Costinha suada, bundinha suada. Eu acho que está tipo 28 graus agora, mas o sol está bem quente. O bairro aqui é a coisa mais linda desse mundo. Está caindo. Quase caí no lixo, mano. Chegando lá no café, eu gravo para vocês. Chegamos aqui no café. Eu queria gravar mais para vocês, mas está lotado. O Victor pediu um chá também para a gente. Nossa, que delícia. Olha, eu mei tudo. Bom, não é? Que sítio. Esse café é muito bom, mano. Esse café é muito bom, mano. Terminamos, gente Olha que lindas, maravilhosas Acabamos a tatuagem Amamos! Agora é 7 horas A gente vai embora de metrô Porque agora a gente tá cansado Dá uma canseira, mulher Pô, a gente treinou, a gente correu E a perna tá sangrando aqui, tá? O Victor tá sofrendo aqui Que falou que a perna dele tá sangrando Eu já peguei o metrô agora E depois eu apareço de novo Oi, oi, bom dia Sábado é o nosso dia preferido A gente já tá na rua Porque a gente tá indo em busca do nosso café da manhã Gente, ontem eu apaguei O bom de fazer muito exercício físico É que a gente fica muito cansado, né? Depois que acabou a tatuagem Nem era tão tarde assim A gente já tava assim Com o olho pesado Tanto que eu cheguei em casa ontem Deitei na cama Falei assim Ah, vou ler meu livro, né? Se eu li 5 páginas Foi muito Porque eu apaguei Mas assim que é bom Esse sono que é gostoso Quando você deita na cama Você não fica virando pra um lado e pro outro Você só dorme Mas enfim Continuamos com a nossa meta De se exercitar todos os dias Pelo menos uma hora e meia E como hoje é um dia mais Tranquilo pra gente E a gente precisa um pouco de descanso também Só que a gente não vai não fazer nada A gente vai andar bastante hoje Então a gente escolheu um café Que a gente nunca foi E que fica tecnicamente longe Assim, pra gente ir andando até lá E depois a gente vai andar pra Manhattan também Faz bastante tempo que a gente não vai E desde que a gente voltou do Brasil A gente não foi pra lá ainda também E a gente vai aproveitar Pra ver alguns dos nossos amigos Que a gente tá morrendo de saudade A gente não viu eles ainda Pegar um cafezinho na parte da tarde também Time, eu tô há 6 dias Você tá fazendo o meu óculos? Sem comer docinho depois do almoço Sem docinho no geral Dá seu depoimento Você tá vivendo? Eu tô em abstinência, mané Mano Como que o homem não surta Sem um docinho depois do almoço? Eu não sei Eu realmente acho que eu não vou conseguir Todo esse tempo Claro que vai, claro que vai Eu acho que esse desafio é tudo mentira Ah, é 30 dias sem açúcar, meu irmão Você acha que o povo não consegue? Eu acho que não consegue Eu tô no sexto dia Eu tô suando Para, Victor Eu transpiro assim Eu tremo, tá ligado? Mentira Ele tá exagerando, gente Eu só consigo pensar Num negocinho depois do almoço Sabe, quando a gente vai na roda Eu quero ver hoje Quando a gente for Sair com os nossos amigos Que ele sempre pega os docinhos Os docinhos de padoca E eu vou falar assim Não vou poder comer, mano Eu quero ver Eu quero ver como que vai ser Então por isso, time, depois assim Não faça o que eu faço, tá? Não precisa se privar assim não, tá? É só porque a gente quer fazer Essa brincadeira Não dá não, tá? A gente pegou dois drops Esse aqui é de ovo mexido com avocado Temos também a opção de queijo feta Com espinafre e clara Que nós aqui, mano Tá no projetinho, entendeu? Já estamos em Manhattan A gente tá passando por Chinatown Tava com muita saudade daqui, gente Porque eu amo esse bairro Sério A gente foi pra casa Depois do café da manhã Tomamos banho Descansamos Enfim Almoçamos E agora a gente tá indo Encontrar nossos amigos Pra tomar um café Num café que a gente nunca foi também Que fica no West Village Aí chegando lá Eu mostro pra vocês Gente, o sol Tá muito forte agora Ainda bem que eu vim de boné Mas ainda assim A gente tá aproveitando o calor Porque daqui a pouco Já vira totalmente o clima Porque aí fica outono, né E aí começa a cair a temperatura Não tem lugar Já terminamos o rolê com nossos amigos E aí a gente parou aqui no mercadinho Comprar umas coisas Que a gente precisa pra viver Porque acabou em casa Tipo, banana Alguma fruta também E a gente tá muito cansado Porque eu acho que a gente andou mais de 20km hoje No total Chegando em casa eu vejo no meu relógio E aí eu falo pra vocês Mas foi muito gostoso Voltar a andar Igual a gente fazia antes Vocês lembram no começo do canal Assim, antes do inverno Que foi triste Que foi a partir do inverno Que a gente começou a pegar mais metrô Mas antes a gente andava Sei lá, 24km assim Num fim de semana No sábado só E no domingo Mais 20 e pouco Então a gente parece que voltou Pro início Onde a gente andava bem mais A gente vai se tá mais dormindo E aí Tem duas pra andar lá Vem Quer pegar mais uma? Então O que é o que é o que é o que é o que é? Olá, boa noite Queria mostrar aqui pra vocês Algumas aquisições novas Eu acho incrível Que eu precisei sair do Brasil Pra poder conhecer mais Da cultura brasileira Eu não sou Agora sou Antes eu não era Uma pessoa que escutava muito música brasileira, no geral mesmo assim, sabe? Sempre fui muito querendo ou não, introduzido a cultura pop americana até mesmo oriental, mas não é a brasileira. A Júlia conhece muito mais do que eu sobre música brasileira tanto que eu escutava música que era popular, não sabia de quem que era, mano. Então é o seguinte, eu comprei dois discos, isso mesmo a coleção não para de aumentar, queridos este aqui do João Gilberto chama Getz barra Gilberto featuring Antonio Carlos Jobim, que tem músicas muito famosas assim, eu acho que esse é o álbum quando o gringo pensa em música brasileira, é o que vem na cabeça dele principalmente porque a gente está falando de Bossa Nova meus amigos, o americano o japonês, não importa todo mundo aqui ama Bossa Nova Bossa Nova é um estilo musical assim que todo gringo, tipo assim, meu Deus do céu que coisa linda, né? E eu comprei ele que tem músicas muito famosas como agora Ipanema, Desafinado e Corcovado, e também esse vinil que chama Big Bang do Jorge Benjor, olha só pra vocês terem uma ideia da minha ignorância eu achava que aquela música chove e chuva mano, quando eu falei isso eu vi ele riu pra cacete eu achava que a música chove e chuva era do Tim Maia eu não sabia que isso aqui era tão antigo, mano sem sacanagem tipo, acho que é de 62 esse álbum pega aqui, ó opa, pera aí que ele está ao contrário que menino mais bonito enfim, músicas muito famosas como Masquinada e também a própria chove e chuva neste mesmo álbum então, é só um ponto também uma coisa que eu penso muito a respeito que é essa questão de eu estava lá e simplesmente ignorava as coisas que estavam ao meu redor não somente a música mas também como qualquer coisa que faz parte da cultura em si faz a gente ser brasileiro e eu só fui prestar atenção agora que eu moro aqui e não tenho acesso a isso querendo ou não a gente vive nesse ciclo de nostalgia nessa coisa de nossa, como que as coisas no passado eram melhor e continuo fazendo isso pensando que agora que não estou no Brasil estou perdendo alguma coisa e é isso que eu sinto com música com filme e com livro por isso que agora a gente tem um monte de livro brasileiro a gente tem disco brasileiro agora só falta a gente também conhecer mais sobre filme brasileiro e tenho também um boot uma tenola pra mostrar pra vocês a gente está renovando o nosso armário só aqui como vocês sabem, né por mais que a gente mostre muita coisa aqui tipo de comprinhas essas porra a gente não compra e guarda a gente compra e usa então as coisas são cíclicas aquilo que estava ali já não está mais no outro dia então a gente fez uma limpa no nosso armário assim que a gente voltou de viagem a Júlia já falou isso no vlog anterior eu doei tênis ela doou tênis a gente não tem tanto tênis assim então eu queria mostrar isso aqui esse é um tênis de uma marca que se chama Salomon XT6 quando a gente fala em tênis que está em alta principalmente aqui em Nova York a gente pensa muito no samba e nos seus derivados como o Gazelle aquele da Puma o próprio Onitsuka Tiger da Asics são tênis que tem essa carinha meio parecida vai o mesmo para essa queridão aqui só que o que eu gosto mais desse é que ele é funcional então eu não ligo de tendência a ser funcional porque afinal tem mais utilidade do que simplesmente estética e é a questão da Salomon que é uns tênis de trilha maneiros são confortáveis feitos para andar aqui também tem algumas características para tipo ele é impermeável cheio das 9 horas mano olha que bonito pô essa faixinha é coisa mais linda então eu peguei nessa corzinha que tem um azul com um marrom e uma coisa interessante também é que abriu uma loja no Brasil é ali perto do Shopping Guatemi em São Paulo só que quando eu acessei o site no Brasil para ver quanto custava o tênis o tênis custava 1.800 reais eu falei meu Deus do céu o tênis aqui de preço cheio custa 200 dólares mas já falei para vocês uma vez se você vai para Nova York ou para os Estados Unidos entre em loja multimarca dá uma olhada procura o nome do tênis isso aqui eu paguei 120 dólares porque só tinha um do meu tamanho dessa cor mas tinha e é isso que importa por isso que eu peguei e está na mão e eu vou botar ele no pé só para vocês darem uma olhadinha de como que ele fica no fit Victor Consumista isso é inveja amor já mostrei tudo não quero mais falar nada não cansei já desse povo aqui gente vamos terminar o vlog então espero que vocês tenham gostado se você gostou não se esqueça de curtir de deixar seu comentário de se inscrever o Couto está aqui já também que ele quer mijar tá ligado o maluco não aguenta esperar 5 minutos aqui que já tem que atormentar muito obrigado por assistir e até a próxima e aí tchau tchau tchau